A gente preserva muito, por exemplo, a árvore, não se tira de dentro da lavoura, né? Esse aqui nós fizemos colheita seletiva o ano passado nele, tá vendo o tamanho de grão que ele tem? Mas sempre roçando, tem gente que gosta da terra, eu totalmente contra, tem que manter aí um microambiente ideal, entendeu? Para o micro-organismo, para manter a terra mais úmida e assim por diante. Aqui a gente não trabalha no sistema orgânico, porque nós não temos condição até, nem economicamente é viável. Mas o nosso cuidado muito grande é com uso muito, é assim, é um uso extremamente cuidadoso no que diz respeito aos defensivos, né? E a gente procura lidar, trabalhar muito, estamos com uma tendência muito forte a trabalhar com os biológicos. Inclusive fazendo até uns experimentos, eu ia levar vocês lá, mas também achei que não estava, está muito novo ainda. Mas nós estamos fazendo uma coleta de micro-organismos eficientes. A gente pega um micro-organismo que é nativo daqui, em mata nativa, a gente faz uma isca para eles. De arroz. Aí eles vão pegar no arroz ali, a gente põe isso em uma solução, eles vão reproduzir, para depois a gente voltar aqui na lavoura com eles, jogar no solo, para estimular essa microbiota natural, que são decompositores de matéria orgânica e assim por diante. Nós estamos com uma caixa de coleta ali, ensinando um negócio bem diferente, embora muito antigo, o processo é antigo. Mas ficou meio esquecido, né? Então a gente está... Toda a ação que volta para esse cuidado de manter o solo vivo é o que a gente está buscando. É mais uma opção de secar. Mas é um terreiro que fica alto. Para a gente trabalhar, aqui faz seleção, põe... Traz só cereja, aí lava, do lavador a gente traz aqui, vai espalhando, enche, não cabe muito café. É sempre micro-lote, é sempre lote pequeno. E aqui é trabalho totalmente manual. A gente vira ele na mão, várias vezes por dia. E... E ele demora mais para secar, bem mais. Tornei de 10 a 15 dias a mais do que no terreiro convencional. Mas geralmente todos os cafés que a gente põe aqui é café que tem uma possibilidade de dar bebida boa. Justamente porque vai ser micro-lote.